Ministro da Educação e Juventude no Desporto, Armindo Mai Ratoli Hiragne, a foi encontro à Associação de Eficiência Timor-Leste e a Salão Ministério da Educação, Juventude no Desporto, Vila Verde de Lí, segunda semana. Tira Armindo Mai, a catequina no Ministério da Educação, decide de mudar o horário e o exame nacional na escola pré-secundária, no secundário e no território nacional, também surta o Covid-19. O despacho ministerial de Sayona, quando há datas para o exame trimestral ou exame nacional de Sayona, o exame nacional muda em novembro, vai para Simona, vai para o Sidao, vai ver, é certo que formalmente é a Sayona. Armindo Mai explica o Ministério do Cebu Cadalão onde resolve a preocupação no estudante siranien, no horário de aprendizagem, não é o problema de dificuldade sirar o exame. Preparação, bom, e é estado de emergência da guarda da Ucnené, então tudo tem atividades lá no normal, escola lá no normal, mas que eu vou levar a Fua em Rousseik, Fila Rousseviqueque, eu vou levar a Cusmaliana, eu vou levar a escola, lá ainda, na semana da lida deite, então lá tem uma distância social cá, ou então o professor barulho cá, lá tem nós, me ver, e está se arrumando, não é? Tua informação, o seu Ministro da Educação, Juventude e Novo Desporto, da UNA Escola por Centro Atosidama Criativa, ONAM. Iatina Couto, Ministro da Educação, Juventude e Novo Desporto, decide o horário do exame nacional, Múnia Lóron, Salve de Sinhat, Fulam Outubro. Zênia Fernandes, Lamberto da Silva, de Imen. Zênia Fernandes, Múnia Lóron, Juventude e Novo Desporto, Juventude e Novo Desporto, Juntude e Novo Desporto, Juntude e Novo Desporto, Juntude e Novo Desporto.